Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só onde estamos! Voltamos para Japão, depois de um ano e dois meses, né? Estamos no aeroporto de Guarulhos, agora vamos fazer o check-in? Faz um tempão esse voo internacional. Nossa, onde tem que ir? Estou muito ansioso. Ansioso, né? Nunca fiquei tanto tempo fora do Japão. Primeira vez. É, quando fiz o intercâmbio, mais do que isso. Vamos lá. Duas malas, Eliana tem mais três malas. Ah, aqui não. Tem três malas aqui, Eliana tem duas malas. Está cheio de comida, vinho, cachaça, que vamos tomar com meu pai. Nossa, estou ansioso demais. Oh, que filha, hein? Tem muita filha. Que bom que a gente chegou cedo. E olha que a gente veio com bastante antecedência, né? Seis e quinze. Mas a gente está aqui duas e... Um pouquinho. Meia por aí. O que você quer comer quando chegar lá? Tô no caso. Só tô pensando. Vamos comer comida gostosa. Antes disso, tem que aguentar 30 horas de voo. Ah, essa empresa é pequenininha, né? Suíça. Um pouquinho apertado, né? É um pouquinho, é. Mas... É bem apertado. É branco. Aqui é o estrangeiro brasileiro. Tchauzinho. Tchau. Chegamos em São Paulo, Avenida Paulista. Faz tempo, né? Faz tempo, hein? Faz tempão. Tá tão lindo hoje. O dia tá lindo. A clima mudou bastante, né? Tá fresquinho. De manhã tava friozinho, né? Hoje a gente vai visitar a nossa parceria antes de partir para o Japão. Né? Vamos lá. São Paulo é uma cidade grande demais. Mega city. Bem-vindo à nossa casa. Somos uma agência de turismo, empresa japonesa. Já temos 44 anos. Aqui no Brasil presente há mais de 13 anos. Vamos conhecer a nossa casa agora, conhecer o time. Sim, muito legal. A HIS tem vários pacotes para sua viagem pelo Japão ser inesquecível. Além de todo o suporte em português e japonês, você pode contratar os passeios com guia português ou inglês. Com a HIS, você pode providenciar passagem aérea, tiquete de parques, JRPAS, Wi-Fi e outras coisas. Entre no site para mais informações. Animado, né? Animado, né? Aqui tem cachaça todo. A gente passou pela imigração agora. Uau, é muito bonito. Nossa, que lindo. Nossa, esse é lindo. É tudo colorido. Aquele é amarelo, mas bonito. Aquele é muito bonito. Aquele é muito bonito. Aquele é lindo. Bem cor de verão, né? Verdade, bem cor de verão. Já tem café aqui também. Já tem muito, né? Já tem muito, né? Cachaça de Minas. Você vendo, a gente conhece bastante o Brasil, né? É. Nossa, esses mini size aqui é bom, né? É divertido, né? É legal, né? É bom. Antes da viagem. Que legal. Esse prado de presente é bem bonito, né? É bonito mesmo. Bonito. Bem Brasil também. Um, dois, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco caipirinhas. Uhum. Ah, esse livro é Oscar. Tem? Não, não é? Não, não é? Olha isso. É para fazer caipirinha, né? É, isso aqui é. É, é. É, é. É, é caipirinha queijo. É, que lindo. Uau, olha isso. Nossa, muito lindo, né? Bem pensado assim, né? Bem pensado. Bem pensado. Não, não é muito triste. É, é, é. A gente estava vendo assim, Nossa, que baratinho assim, né? Que baratinho assim, né? Que baratinho assim, né? Olha a porta. Aí estava vendo assim, Uh, esse é dólares. É dólares. Dólares. Aí já é diferente, né? Sacanagem. Esse é bonito. Achei bonito agora daqui. Achei bonitinho. Eu quero. É? Para mim. Muito bonito. Combina? Combina, combina. Você tinha esse tipo de camiseta antes? Tinha? Essa cor. É. Não era do Brasil, mas era dessa cor. E aí eu apareci nos vídeos com a camiseta e falaram que eu parecia a moça do... Que entrega cartas do correio. Mas era lindo. Esse é o... Correio. Correio, girl. Certo. Eu usaria. Com uma calça jeans e um tênis. Ia ficar lindo. É uma calça jeans. Tem alguma coisa errada A neve tem Mas não dá pra esquiar Mas achei bonitinho Ficou ótimo A gente tá experimentando Ficou legal Eu gostei do azul Gostei mais do que do verde Eu também Ficou certinho você E me ficou um pouco grande Comprar Comprei Gostei Tô bem turista Tô bem turista Olha essa sandália que linda Salvador Não Salvador Muito bonitinha Olha essa em Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Só tem um Salvador? Só tem um Salvador Ah, meu Salvador só tem um Vamos sair do Brasil Depois de um ano Ansioso? Já vai né? Tô muito ansioso Vem minha família Tem que dar um abraço forte Né? O que eu aprendi no Brasil Brasil é emoção Tem que dar emoção Sabe? Emoção é importante no Brasil E na comunicação Eu aprendi bastante na comunicação Eu aprendi bastante na comunicação no Brasil Não sei como você fala em português Franco fruto É alemãe Vamos lá 11 horas e meia de viagem Pronto Baixei muito novela, séries, dramas Baixou? Eu baixei música Comprei livros Música? Você aguenta 12 horas com música? É, ué Inacreditável Música não Oh, onça Pantanal Pantanal Onça, Pantanal Onça não é para fazer safari, né? É Onça aparece quando eles quiserem Sim, não pode ir atrás A gente procurou 3 dias Opa Assustei a cara Será que ainda vai ter Sakura? Ah, verdade Vai ser legal, né? Podia ter, né? É, né? Pra gente ver nem que seja no finalzinho, né? Quase acabando, pode ser É Ou já tá acabado É Semana passada era Era máximo, né? Vamos lá Vamos Que nada Vamos Agora começa, hein? Aqui já vamos entrar Fechamos Uma fase do Brasil Primeira fase Fechamos Vamos lá Tem segundo andar? Nunca tinha visto Tchau 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 Tomara que não sente Não sente ninguém aqui no meio Dessa vez a gente fez assim, ó Eliana pegou no lado do jameira É o corredor Aí meio faz Tomara que ninguém fique aqui no meio Olá Olá Nossa, espaçoso, hein? Olha 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 Ele Faz assim Quando a gente vinha pra cá É... Suíça, né? Era assim Eu tinha que fazer assim Não tinha espaço no joelho Não Não É mate, né? Sempre com o tempo Sempre com o tempo Sempre com o tempo Sempre com o tempo Tivemos também Você também Tivemos também Chegou, cansado, né? Finalmente, Alemanha. Finalmente, Alemanha. Mais de 20 minutos, né? Mais de 20 horas, né? Na metade ainda. Chegamos! Chegamos! Ainda não vamos! Alemanha. Ua, é incrível, né? Essa série é bem confortável, né? Mais frio, né? Agora, Alemanha, mais para 20 horas, né? Ainda falta esperar umas 3, 4 horas aqui e depois mais 14 horas de voo. Mas se o Brasil estivesse tão pertinho do Japão, não vai ter graça. É verdade. É trabalhoso chegar até lá. É. É tão cansativo, mas... É mais especial. É. É tão cansativo, mas depois dessa viagem está esperando uma coisa maravilhosa, né? É. Por isso é bom, né? É verdade. Vamos lá. Ganbaro só! Ato 20 de cá. Está chegando! Chegando! Dá a impressão que o Guarulhos é maior, né? No quartinho. O quartinho. O carrinho. aqui é bem grande né não sei não acho que até maior talvez vamos tomar um cafezinho né que a gente café com dois café com leite ficou 55 e a gente não tinha visto que tinha um mcdonald's aqui ó devia ter ido ali né é aeroporto preço do aeroporto né vamos para mais pra horas indo pegar o segundo voo agora o último voo comida japonesa gostosa para comer 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 até passar mal o tempo que não comia comida japonesa eu acabo na minha frente acabou eu adquiri a carne e na vez dele acabou a carne mas pode pegar o meu cansado não é chegamos no japão depois de 30 horas do brasil até aqui né finalmente casei demais que emoção né Estou no meu limite, cansada, mas estou muito feliz. Minha terra, finalmente. Animada? Animadíssima. Finalmente, depois de 30 horas. Vamos comer o quê? Vamos comer o quê? Que animado, cansado demais. Estou quase morto, quase acabado. Mas a animação está vencendo, nível máximo. Voltando na minha terra. Chegamos em Tóquio, morrendo de fuso horário. Agora, quanto tempo é no Brasil? 2 horas da tarde aqui no Japão, 2 horas da manhã no Brasil. Então a gente está morrendo de fuso horário. E a viagem dentro do avião foi bem cansativa, né? Bem apertado. O primeiro volta aqui era espaçoso, né? Mas o segundo estava bem apertado, né? Hoje a gente vai ficar em Tóquio. O casamento vai ser em Tóquio. Meus pais, meus parentes moram em outras províncias. Então, a gente com as mãos não vamos fazer bate-bota assim, né? Hoje ficamos aí. Amanhã, meus pais vão vir pra cá. Então, a gente esperamos até aqui. Sim. E agora, você está afim de fazer o quê, Gutinho? Comer. Comer. Vamos lá. Saímos na cidade. Vamos para o restaurante. Está friozinho aqui. Eu estou com frio. Comer aqui, a camiseta, assim. Oi, mate. Central de Tóquio. Vamos pegar o metrô. Vamos pegar o trem, né? Ficou Tóquio perdido. Depois de um ano. Um pouco mais de um ano. É. Eu sempre pegava. Esqueci com a linha que era, né? Esse... Acho que é esse. Linkai. Acho que é esse. Em Tóquio, ficamos nesse lado, né? Osaka, no outro lado. Isso. Quem tiver compressa e quiser andar, anda desse lado, direita. E fica parado na esquerda. Achou? É, não. O aplicativo que eu baixei, já tinha baixado, mas... Sumiu, sumiu. Ó, aqui ó, JR. Ah, aqui. Que saudade, hein? Que saudade. Ó, vou usar meu... Meu Suica. E aqui no Japão, o legal das estações de trem, é que tipo um shopping, né? Junto com um shopping, né? Geralmente. Você tem Suica ainda? Tenho. Tem? Carregado? Acho que sim. Eu recomendo usar esse. Não só para trem. Quando você... Coloca dinheiro aqui, dá pra pagar no restaurante, nos outros lugares também. Eu tenho no celular. Já tinha? Tinha. Só setecentos reais. São uns... Setecentos ienes. Ah, ienes. Setecentos reais? Grande? Vamos lá. E aí, ok? Esqueci, né? Tinha. 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 Heijia. Estou quase dormindo. Acho que hoje já estou realmente acabado. Estava viajando com a maionese, mas tem que descansar com o galho da árvore. A cabeça não está funcionando direito ainda. Hoje estava animado de pegar o onsen, faz um tempão, acho que um ano. E a casa de banho. No Japão tem muito. Mas vai doer. Faz parte. Hoje estou cansado. Hoje estou cansado. Mas agora a gente vai comer a nossa comida favorita. Olha, mostra. Ali no funginho tinha. O churrasco brasileiro também é bom. O churrasco japonês também é bom. Muito bom demais. Estou animado. Estou animado. Estou animado. Estou animado. Estou animado. Estou animado. Parece que... Nostalgia. Aham. Nem parece que dois dias atrás a gente estava no Brasil, do outro lado do mundo. É verdade. É verdade. É? Passa rápido, né? Não. A sensação... É... É... Máquice. Ah... Está... Anestesiado. 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 Ali, achei, achei. Lá atrás, lá atrás. Vem, vem, vem. Achei. 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 Nosso restaurante de Donkast favorito no Japão. Nossa, gente. Quem vir para o Japão tem que ver. Vamos vir aqui. Por favor. Venha. Vocês não vão se arrepender. O melhor lugar do mundo. Esse preço é mais ou menos 60, 70 reais. De 50 até 70 reais. Acho que dá para comer Tonkatsu melhor aqui, eu acho. A gente comeu Tonkatsu chique, luxuoso. Até Tonkatsu é bem... Normalzinho, né? É. Põe em conta também. Mas isso é melhor. Aqui é o melhor. Se você paga tipo... 5, né? 1,000 reais. Não sei. Você vai comer bem. Mas... Isso é muito bom. É melhor. E a gente sempre pega esse daqui, ó. Hirekatsu gohan. A gente voltou no Japão inteiro comendo no restaurante. Então, Katsu masai achou melhor. Isso nunca vai mudar a minha opinião. E esse restaurante tem no Japão inteiro, né? Eu acho. Não sei. 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 Vamos lá. Hirekatsu gohan, 2. Ah, 2. É isso aí. Com licença. E aí. Tá bom. Ah, tá bom. já vejo, já vejo, já vejo, calma aí ahhh, já pão e aqui nesse restaurante você pode repetir o arroz, o repolho e a sopa de isso quantas vezes quiser, no geral eu repito três vezes cada né aí depois arrependo, tipo churrasco, você come demais, depois se arrepende, nunca vai você aprender né, fica triste que felicidade, que felicidade, tava esperando esse momento, um ano né, um ano a gente esperou já vai, já vai, já vai é molho de, molho de use esse repolho é tão fofinho já vai isso chido né tem sururu, chileiri frutos do mar é bom demais posso? posso 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 não estou já vai não 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 é eu meu ni isso eu Música Um procheu Ele dorme Ele dorme Liste um trocadinho Ele dorme Ele dorme Isso é louco É um bom senhor Isso é um produto Eu vou repetir tudo, a gente tem um cheiro bom né, o arroz japonês está bem bom, tem que aproveitar, a primeira refeição que a gente está comendo no Japão, é bom demais, vai repetir pela segunda vez, estou comendo essa carinha de pequenino, pequenino, que eu estou comendo, o que que é, shiriri, sururu, não é bom ainda como fala, comi quase parecido no Salvador né, tá comendo, você tá comendo, tem que aproveitar né, só que se feita, feliz demais, 1 a 10, 1 a 10? 10 mil, a gente esqueceu de explicar que isso daqui é carne de porco né, e a gente só come hirikatsu, a gente só pega esse, não tem erro, esse não, esse não, só esse, só esse que eu gosto, o repolho ele é cortado tão fininho, tão fininho, que ele fica fofinho, não sei como cortar assim né, tipo parece algodão, comendo, é muito bom, muito bom, eu não gosto muito de carne de porco, mas aqui é muito mais, estou satisfeito, nosso favorito comum, nossa estou tão feliz, tão feliz hoje, tão feliz hoje, amanhã minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe vê, aí você vai encontrar, com meus pais, acompanha ela, fiquem atentos no nosso vídeo, é a saga da viagem no Japão, saga da, uma pausa da viagem no Japão, isso, tchau, tchau.